Eita, caralho! Eita, caralho! Me agrediu e ainda rasgou minha camisa, hein? Rasgou minha camisa, hein? Isso é falta, hein? Fala, galera do canal Traskators. Começando mais um vídeo muito maneiro aí pra vocês. Cala a boca aí, porra. Cala a tua boca aí, ó. Oh, caralho. Começando mais um vídeo maneiro aí pra vocês, galera. Um vídeo muito criativo que vai ser... Um sumô. Mais ou menos. A gente nem copiou da Trasher. Fazer uma luta até o último que sobrar. Vai ser um círculo gigante no chão. Primeiro vai ser um contra um, pra ver quem que vai chegar nas finais. E como a gente tá em número ímpar, vai ter uma bateria aí com três pessoas ao mesmo tempo. E no final vai ser geral junto e foda-se meu irmão, porque é isso aí. A gente faz a regra aqui nessa foto. E aí, vamos começar? Vai no dedos iguais. Dedos iguais. Dedos iguais. Dedos iguais. Dois ou um, porra. Zero ou um, pelo menos, caralho. Zero, um e três. Porque são só... Só eles a três, peraí. Zero ou um ou dois, peraí. Zero ou um ou dois, peraí. Zero ou um. Zero ou um ou dois, peraí. Zero ou um ou dois. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Saiu três aqui. Zero ou dois. Vai, peraí. Foi, foi. Vai, aqui, nós três. Vamos fazer agora a marcação no chão. E é isso. Vai, Cole. Quero ver tu fazer esse círculo, hein. Ele vai fazer tipo um octógono. Eu não sei nem o nome disso, na verdade. Vai botar 70 lados no bagulho. Sabe fazer um círculo? Sectaedro. Caralho. Secar a sua boca. Ficou bom, ficou bom, ficou bom. Ó, tu não opina no trabalho daquele cara ali. Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Menosado, chegou mais um integrante aqui. Girafa black. É a luz. O nosso zero, dois ou um. O zero, um ou dois. Sei lá, essa porra aí não valeu de nada. Não mentira, valeu sim. Colibri que vai passar pra lá. Ia ser eu, China e Colibri. Colibri vai com girafa. Esse é o creio da chave. Aí, vamos girar aqui pra ver quem que vai começar. O primeiro. A gente nem combinou isso agora. Marcelinho falou alto pra caralho. Bota zero. Bota zero. Bota zero. Vai Colibri. As regras são o seguinte. Quem cai do skate perde. Quem sai da linha perde. Tem que se manter dentro do círculo. Do círculo. E é isso galera, vamos começar. De um lado temos Colibri. E de um lado temos o Oney Carlos, mais conhecido como GBzinho Girafa Black. Eu vou ficar ali do outro lado com essa pequena câmera. E Diego vai ficar ali em cima, gravando com a Nikon. Tem, 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 vai. Vai, um, dois, três e vai. Ei, vai, um, dois. Juge celui Влад. Oh, hi, li. God! Já saiu, já perdeu. Dois. Criple ganhou aí de perfeit, agora vou eu e pseudo. Eu tomei na injustiça aqui porque ele é asiático. Mas não tem problema, vamos começar aqui Terceira luta do dia aí Temos G Pra quem não entendeu, o melhor de três é o seguinte Se você ganhar duas seguidas, acabou Mas se ficar um a um, aí tem mais uma pra disputar E é isso, foda-se, não sei por que eu falei isso Mas é isso aí, vai, começa aí Bora, meu parceiro Ai! Ai, caralho, caralho Me agrediu e ainda rasgou minha camisa, hein Rasgou minha camisa, hein, isso é falta, hein Quarta batalha, girafa Salim Salim Vamos começar o melhor de três Vai, um, dois, três e vai Quem fizer ganha, um, dois, três e vai Ai, menorzada Aqui tá só quem ganhou Agora a gente vai tirar na igualdade Pra ver qual que vai ser Quem contra quem aqui Semifinal, semifinal Semifinal Tô fodido Primeira batalha das semifinais De um lado, G Do outro lado, Cole Vamos começar 3, 2, 1, vale Oh, sai os dois Fala, caralho Valendo O que é isso? Oh, colibriso E olha lá, que viadade é essa? Segunda batalha das semifinais De um lado, Gucci e John Do outro lado, Salim Que começa a batalha Oh, yeah Um, dois, três e vai Eita, caralho Eita, eita Fatality Let's go, vai Oh, uuuh Uuuuh Uuuuh Vai E caralho Eeeeh Eu tava com o pezinho Foi ao mesmo tempo Empate, empate Empate Os dois vão voltar aí Todos preparados Foi a grande final De um lado, Cole Do outro lado, Gucci John Vamos ver no que vai dar A final vai ser melhor de 5 Antes tava sendo a melhor de 3 Então quem ganhar 3 primeiro Vai ganhar 1, 2, 3 e vai 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 Ele saiu Ele saiu Ele saiu Perdi essa bateria Então tá 2 a 0 pro Beber Se ele fizer mais uma ele ganha Gol Saiu 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 Eeeeh Uuuuh Juntamos geral aqui nesse círculo Vai ser o nosso uruba da porra A China vai ficar no meio Porque ele vai ser o nosso álcool Vai lá China O geral chega na voadora nele Valeu novo Vai 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 O Marcelino Aí Girafa ganhou essa aí A gente vai de novo Quem sobreviver duas vezes ganha Girafa já sobreviveu uma Então se ele fizer isso de novo ele ganha Vamos começar agora Deixa ele no meio Vai no meio Vai irmão 1, 2, 3, 1 Vai O Cavando O El Gal Val Valeu Acabei de ganhar copa do mundo Aqui Esses 10 são todos perdedores Girafa ganhou aí, então É isso aí, meu nozado Se você gostou desse vídeo, deixa o like aí embaixo Que é muito importante, bora compartilhar pra geral Mano, vídeo muito style aí com a galera Deixem sua ideia de vídeo aí nos comentários Porque isso é muito importante, vai dar uma criatividade aí pra nós Se inscreva no canal se não é inscrito, galera Porque eu acho muito difícil, porque você não seria vacilão a esse ponto E assista esse outro vídeo aqui também Que a gente fez um futebol aqui dentro, mano Foi muito irado E é isso aí, valeu e é nóis Uh! Excellent